Olá, meu nome é Lindo João Betre, eu sou professor de Direito do Consumidor e nós estamos abordando esta semana o tema Consumidor e Serviços Públicos. E a aula de hoje vai se tratar juntamente sobre serviços públicos e no Código de Defesa do Consumidor. Falaremos um pouco sobre os princípios, os contornos, os doutrinários que há administrativistas sobre os serviços públicos, os princípios do serviço público e a sua aplicação relacionada ao Direito do Consumidor. Quero apresentar as alunas que estão nos acompanhando no estúdio durante esta semana, a Jaciara, a Voz da Maria e a Priscila. Dizer ainda que qualquer dúvida, você poderá enviar um e-mail para o saboredireito.com.br lembrando que deverá sempre indicar o custo do professor correto somente, junto com a sua dúvida. E vamos retomar um pouco sobre a aula passada. Na nossa aula passada, nós falamos sobre o crente básico do consumidor e as suas peculiaridades. Tratamos, inciso por inciso, e dentro desses direitos, levimos essa aplicação na própria. o que eles podem trazer de importância dentro da nossa sociedade de consumo, em sentido amplo. Tanto aos direitos, quanto aos deveres, tanto a melhor final sobre a responsabilidade solidária, que todos que participam da cadeia produtiva, respondem pelos danos causados, pelo prejuízo que causaram ao consumidor. E ainda falamos sobre o que o Código do Precindor é da lei principiológica. Principiológica, porque ela traz isso, ela traz o caminho aconseguido para a doteza do consumidor. Ela não se acabe em si, é essa doteza, ela pode ser pautada em vários outros códigos, várias outras leis, tratados, que poderão beneficiar o consumidor brasileiro. Então, na nossa aula, nós preparamos, principalmente, sobre os serviços públicos e a saúde do seu. Outros dias, nós nos deparamos em saber o que é o serviço público. A gente, como é o único que está no serviço público, sobre o público, sobre o público, mas o que é que ele é? A gente está no senhor dos conceitos de alguns renomados e administrativistas que tratam do assunto. Mas não é a sigla de quem é que o trato tratante é a nação de que o serviço público é tanto atividade notarial, para a melhor couldn't behind the door, para que as ganhassem, diretamente, ou aposentam os seus delegados, com o objetivo de satisfazer, or canhante as necessidades dos cidadãos. Então, a consulta de Marocinho de Pedro, ela traz a consulta que o Estado pode exercer diretamente ou ainda deletar esse serviço público a outras empresas, pessoas jurídicas, para exercer de forma delegada. Tem também o conceito de Eli Lopes Meirelles. Eli Lopes Meirelles diz que o serviço público é todo aquele praticado pela administração ou por seus delegados, sob normas de controle multitatal, para satisfazer de necessidades essenciais e acertadas da atividade, ou assim de conveniência do Estado. Eles agacham o conceito mais sobre o Estado. O Estado também oferece também a necessidade da conveniência do Estado para a concepção dos serviços públicos. O serviço público é toda a atividade que entrega os atos, direta ou indiretamente, para a satisfação das necessidades públicas e adiante o procedimento típico de direito público. Portanto, o trabalhador das necessidades públicas e adiante o procedimento típico de suprimacia e de restrições especiais. O serviço público é toda a atividade que entrega os atos, direta ou indiretamente, para os administradores, praticados pelo Estado, ou até para as necessidades, sob normas de direito público. Portanto, o trabalhador das necessidades públicas e adiante o procedimento típico de suprimacia e de restrições especiais, instituindo para o estado e favor dos interesses que houver definido, como pratos no sistema normativo. Mas, senhora, o serviço público, o serviço público, ele diz que nada que o serviço público, o serviço público, o serviço público, ele diz que nada que seja a pessoa do seu ouvido, do seu ouvido, do seu apoio, do seu apoio, da organização do público, ele também tem as naturezas especiais do caráter público que ele põe. Então, ele avança mais nesse sentido. Então, como eu sou, algumas definições desse serviço público. Então, normalmente, se eu sou abordados para caracterizar o serviço público, nós vamos definir como subjetivo, material e autoral. O subjetivo, então, caracteriza a profissão jurídica assim, ou seja, quem vai tentar o serviço público? Sendo que nós não se lembrarmos de subjetividade, de subjetivo, nós temos que lembrar dos sujeitos. A torre que executa algo. Então, normalmente, o subjetivo do serviço público, ele está ligado diretamente a quem o exerce. Qual é a atenção jurídica que a gente vai ter no serviço público? É o estado propriamente dito ou é o ente privado em delegação do estado? Então, não dá. Quando está um elemento subjetivo, ele está tendo sujeito. Até no que o exerce algo. E, no caso do serviço público, é o público que trata o serviço público. Então, na verdade, no serviço público, ela diz que a desalação conclui, trata o serviço público. Sendo a propriedade, o estado realmente delegado. O elemento material é justamente a matéria do serviço público. O que ele vai tratar? O que ele vai se destinar a fazer um ordenamento jurídico, um ordenamento parcial brasileiro? O que ele vai tratar com isso? O que ele vai tratar do serviço público? Não tem alimento material, da matéria. Aquilo que você vai atingir o objetivo do serviço específico. Não está alimento material da detenção do serviço público. A forma como esse serviço público se dá, tem que estar formalizada, além daquele regime jurídico para ter que se submeter ao serviço público. E o que é? 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 O que é oeman Então, os elementos que devem ser levados em consideração. Submetido. De geração ao sujeito, a consulta e serviço. Um elemento material, o serviço público em si. A planificação está pagou. Há um serviço público em sua natureza máxima. E o elemento formal, a formalidade, a lei, o que tem aqui, como direito público, o serviço de direito público, ou o serviço público é exercido pelo privado, pelo particular. E a lei, 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 a lei. Passando de agora, a entrada, uma coisa básica do direito de ter se dar, é o restaurante acerta a esses públicos. E o que é isso? É quando eu falo dos princípios, eu aceito que os clientes acerta a esse público. Porque o senhor, eu não sei, eu já falei dos princípios na nossa sala, falei lá, falei dos princípios do artigo, do direito do consumidor como um todo. Agora nós temos também que observar os princípios por serviço público. E aí nós vamos, afinal, fazer um encontro a ponto, fazer uma estabilização desses princípios, para saber se estão sendo aplicados, qual vai ser a conta da sua aplicação. Então nós vamos, agora, os princípios exorcínticos, os princípios do serviço público. Os princípios interessados que não são toda uma norma, toda uma principiologia, toda uma cabeça jurídica que vai notar algo, que vai direcionar algo. E o primeiro dos princípios analisados, será o princípio da adequação. O princípio da adequação, senhor, ele não vai se assemelhar com deficiência que nós conhecemos bem. Então, o princípio da adequação diz que todo o serviço público está adequado à adequação final, ao consumidor, ao ativado na qual ele se presta a executar aquele serviço. Professor, o princípio da adequação tem a ver o quê com a eficiência? Porque o adequado é a eficiência, é uma lógica bem tranquila. O princípio da adequação adequadamente é o medicamento. O mínimo de recurso, o mínimo de gráficos para atingir o máximo de objetivo. O mínimo de concentração daquilo que se coloca naquele serviço público. Isso é o princípio da adequação. A adequação do serviço público é aquela adequação, aquela comunidade suscita. O nosso Brasil é grande, é imenso. Então, os serviços, eles fazem são diferenciados. Levamos em consideração as localidades, as peculiaridades regionais, e as quais de cada cidadão, de cada consumidor, que receberão esse serviço público. Então, nem de caso específico. O princípio da adequação vai ter essa preocupação, de verificar quem vai receber o nosso serviço. E nós adaptar o serviço, como devem fazer? Para garantir o mínimo de grato com o máximo de resultado. O princípio da generalidade. O princípio da generalidade, o nome nos traz até, então, o norte do que ele significa. E generalidade significa geral. Geral consiste na universalização da aperta do serviço. Chegualidade significa universalização da aperta do serviço. Professor, universalização. O que ele quer dizer isso? O serviço público não pode discriminar ninguém. Eu não posso tratar com isso só de determinada classe social. Só de uma mulher do patamar de pessoas. Não. Eu não tenho que ser universalizado. Generalizado. Eu estava à toa, indiscriminadamente. Aí, a questão, você tem que olhar de solução? Não. Por que? Por que, dependendo da maneira como ele vai ser? Do tipo de serviço que vai ser apertado? Ele pode sim. Tem uma quantidade específica. Tem uma misturação. Está carecendo para o Estado. Ele possibilita tudo. É exemplo de um serviço público. Ele está autoritário. E atende a uma demanda específica com a quantidade. E não necessariamente tem uma quantidade, às vezes, necessária para provar a todos que vai para a situação. Estamos falando da segurança pública, por exemplo. Segurança pública, por exemplo. Tem muitas cidades que não estão na quantidade correta de policiais à sua disposição. As cidades, então, a quantidade de afetismo, de policiais, é bem ok de tudo necessário. Mas não se quer dizer que está descumprindo o princípio da universalização, não. Os que estão lá, não está com a maior forma. Então, eu tenho que provar a forma daquela comunidade. Então, o princípio da universalização não só diz que vai se atendir a todos. Mas tem uma coisa que puder ir lá. E uma coisa que eu disse quando eu mandei para ir atendir a todos. Independente da quantidade que esteja. Agora, sabendo que, quanto menor, quanto maior vacúnio, o serviço passa a ser um pouco deficitário. Passa a manter a sua paridade totalmente como deveria ser. Um outro princípio, que nós podemos ver também, é o princípio da segurança. O princípio do princípio da segurança. A integridade do serviço público não pode ser exercida, por isso, a integridade física e emocional de qualquer pessoa. tem que ser rebordada. Além da pessoa do serviço público. Além da pessoa do serviço público. É. O princípio da pessoa, o princípio da pessoa, uma barba, alguém, por exemplo, um nível da determinada pessoa, ele tem que ter as cautelas devidas. para que não use da força exagerada. E, por exemplo, uma lesão corporal naquilo que o cidadão está sendo rebordado, por exemplo. Mas, também, se verifica que era só uma revista de rotina e o cidadão não estava trazendo nada consigo de ilegal. Então, essa, essa atitude do servidor público, que está na prestação do serviço público, ela tem que estar na segurança. Ela não tem que estar no livro. Ah, não, mas é porque, já as pessoas estão em crise, então nós vamos tratar todo mundo de forma mal truculenta. Não, não pode. O princípio da segurança é um princípio que deve ser obedecido, deve ser respeitado, dentro de toda a administração pública. E isso é um princípio de, como é que eu trouxe, e o princípio de estetyam, ele tem que estar no seu trabalho e o reenacto, como é que te importe, que as pessoas muito bem, como é que a gente não tem uma suspensão de energia, tanto da energia elétrica. Já de trás, vem aqui, o personheiro da consumadora, a gente chega pelo aeronave para efetuar uma suspensão, e todas as pessoas comumente chamam corte, corte da energia, né? A suspensão não for nesse momento da energia elétrica, Só que, muitas vezes, a pessoa tá com o bilhete pago, às vezes não tem ninguém em casa. E aí, eu lhe lembro que eu acabei de ter a casa de quem teve que estar lá dentro. E eu não perco a cabeça de quem era a casa de quem teve que estar lá dentro. E não perco a cabeça. Sustou de forma assim, né? Em razão de uma norma maior. Só que lá dentro tinha uma pessoa que estava com um aparelho mágico. Obrigado. Aí eu já me lembro. E quem já aprendeu de sua sobrevivência, para a organização elétrica para a sobrevivência. Veja só, o respeito da segurança não foi respeitado. Porque eu não tenho que fazer regular com nada, que eu sei lá, que eu estou sentindo a mobilidade, não é gratuito, e tem que ter a conta da proteção para apanhá-la, mas tem que se observar alguns princípios. Não pode ser assim de forma absoluta, de forma abusiva. Você não tem que observar sim. Então, os caras, eles deveriam procurar saber se lá tinha alguém na casa, se tinha um problema, para que não afundesse o princípio da segurança. O princípio da mutabilidade do regime jurídico traz. Então, o princípio da mutabilidade do regime jurídico tem um problema para que não afundasse o princípio da nossa objetiva. ele vem para o impacto com a flexibilidade. Por quê? Às vezes, a questão vai ser flexível para que você não tenha uma definição total da flexibilidade do público. Então, nesse caso, o princípio da mutabilidade, ele traz relação intrínseca com a flexibilidade. O princípio da mutabilidade do regime jurídico, ele diz justamente essa situação. Então, há uma mudança de um antigo jurídico para que elas possam ser asseguradas, recostando determinado fim que o próprio convite especifica. Professor, eu tenho um exemplo. No caso, vamos colocar o serviço de transporte coletivo. O transporte coletivo é um serviço público. É um serviço público. Professor, aqui na cidade, o serviço público, de transporte coletivo, era exercido diretamente pela entidade estatal. Os servidores eram estatutários. Mas agora foi privatizado. E aí, isso eu estou dando um exemplo, certo? Então, agora foi privatizado. E os servidores agora têm que ser asseguradas. Como é que funciona? Porque eu não posso empresa privada deles como estatutário. Como é que vai funcionar isso? Então, vai poder mudar o regime jurídico desses meus servidores, desses meus funcionários? Ah, sei lá o princípio é muito bom. Pode sim. O conto do princípio da начatoriedade. A parody da caricatura jurídica de uma chorídica jurídica, vai dizer que é necessário mudar. Porque, tanto você não importa a cara de pessoas, não consegue surpreender todo mundo, ter que fazer um processo de seleção novamente e, de repente, todo mundo resolveu isso aí. O serviço vai parar. E, negando o princípio da continuidade, é um princípio claro e necessário para a construção dos serviços públicos. Mas, então, nós dissemos que, lá no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, diz que, o serviço público, como tá, 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 plantas essenciais, podem ser contínuos. Então, tem serviço público, pode ser contínuo, existe essa contínuidade do serviço público, e pode, enfim, mudar a regime jurídico. Qual a forma de capital, passando por você, se eu não tinha, tá aqui, de garantir a confecção, a execução do serviço público para todos. O princípio que nós discutaremos agora, é o princípio da igualdade dos usuários. É o princípio da igualdade dos usuários. na verdade, todo que nós falamos aqui na, tá, né, essas horas, o princípio da constituição federal, que eles são idades para a gente além. Aqui também eles estão sendo abenocidos. O princípio da realidade, é a tração do serviço público. Pode ser tratada igualmente. Mas pode haver discriminação total dentro do serviço público. Esse tratamento igual, justamente, traz a fônica de que eu não adorava-se em determinadas situações. Professor, como é que pega bem o privilégio para determinar a situação? Olha, eu estou em um empresário que tem uma rede de lojas de supermercado, por exemplo, como um patrimônio considerável, e consumindo bastante energia elétrica. Ora, se eu faço bastante energia elétrica, então, de sorte que eu dou também muito lucro, eu dou muito lucro à economia funcionária. Ora, eu estou com uma dívida em atraso. Eu vou perder até 3 mil anos na negociação dessa dívida, ou até ficar sem pagar o papel do ar com essa dívida. Ele ainda tem alto. Leve os cidadãos. Até aliados. Que pega sua conta de luz em dia. Como é que está com o tempo? Que os anos passam o nome. Entenda, cada dia em casa, eu tenho a honra, eu tenho o meu direito, a minha honra. Eu não quero ver lá a balada. Então, eu peço para pagar, no vencimento, até antes, para que não tenha o meu nome cujo. Porque eu tenho o nome cujo? O nome é inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. SPC, SERAS, CARIN, CCR, etc. Então, para que cidadão, será que ele vai ter os mesmos privilégios de um tornacedor mais abaixado que tem lucro para o nome? Ah, não dá para o doutor, não. Porque ele me traz pouco lucro. Então, eu vou atender primeiro o... Tem muito, tem muito lucro. Vou dar mais vantagens para ele. Vou reduzir os ruros dele. Vou negociar com o ouro. Vou desculpar ele me pagar em tantos dias. Porque ele tem sentimento que me ofere um lucro muito bom, muito alto. E um pouquinho do consumidor. Ah, aquele ali é muito pouco. Seu povo dele não tem problema. Ah, que situação interessante. Esses carcinhos que nós estamos falando de serviço público. E o serviço público não pode ser tratado dessa forma. É um princípio da igualdade que eu tenho que respeitar. E esse princípio da igualdade está sendo respeitado nesse momento. Eu tenho que respeitar esse princípio, tratando tanto aquele atalariado quanto aquele grande empresário da mesma forma. Então, em razão disso, eles têm que ser tratados iguais. Se é um perdão de juros, de dívidas, é uma alenquia relativa ao pequeno consumidor de uma alenquia elétrica, da mesma forma vai ser o drogo. E a recípro por verdadeira. Não é que se falem privilégios específicos para quem, em detrimento deles. Então, por isso, o treinamento traz claramente isso. Há também uma forma de classificar os serviços públicos. E nós temos um negócio bastante específico, que é o serviço público propriamente dito. São aqueles que são indispensáveis à própria compreendência do Estado no ano. É o problema dos acionários. Por exemplo, a doutrina também chama de serviços pra comunidade. Serviços públicos, propriamente dito, são também chamados de serviços pra comunidade. E esse serviço pra comunidade, e de todo mundo. É o trabalho sem os pares. São todos os pares, as pessoas ficarem em força brutal da gente sobreviver. O professor nisso pode me dar um exemplo? Claro! Sem dito de saúde. Quem pode viver esse hospital? Ah, professor, mas você é saudável. Ah, professor, eu pratico exercícios. Ah, eu nem fico doente. Não é essencial a minha vida, não. Será? Você não tem irmão? Você não tem pai? Você não tem filho? Você não tem esposa? Será que só você precisa de saúde? Será que só você precisa da assistência médica? E será que você é tão inabalável assim? Então, o serviço público de saúde é, sim, serviço para a comunidade. Porque ainda que você esteja saudável hoje, será que amanhã você não pode ser vítima de um perinito e ter que procurar um hospital? Mas de repente você andando no meio da rua e a gente passa próximo a um prédio e alguém sem a cartela devida deixa cair um vaso de plantas e aí, claro, vai pegar na sua cabeça porque se pegar na sua cabeça, você morre. Mas para de roupa em seu ombro. Aí vem a pessoa desligar para o seu ombro. Ou então, o seu braço fica me cansado. Você não vai precisar o serviço de saúde? Lembra que você é um atleta? Lembra que você tem uma saúde de ferro? Então, o serviço de saúde é, sim, serviço para a comunidade. Todos precisamos. É essencial a sobrevivência do ser humano. E outro serviço que também é essencial para a comunidade, é um serviço público propriamente útil, é da segurança. Valeu agora pouco no serviço policial. Isso é uma escolhida essencial, propriamente dito, público propriamente dito. Para a comunidade, professor, polícia, é necessário? Claro que é. A sua segurança, a sua segurança é pública. Se você vai na rua, o polícia não acaba a criminalidade, mas reduz a atenção da criminalidade porque ele tem uma segurança preventiva. Se existe uma polícia preventiva e ostensiva, ela faz tão menos imposto que os criminosos se ataquem naquele local. é, em função, dados de estatístico, onde não existe policiamento, há uma onda de criminalidade maior. Então, é, sim, um serviço público para a comunidade. É necessário para a sobrevivência de todos, porque, sem ele, a convivência entre os pais seria um pouco dificultada. Um outro serviço público, a outra classificação, é o serviço de utilidade pública. Por que os cursos têm de utilidade pública? Eles são úteis, mas não têm a natureza da essencialidade, típica dos essenciais. Então, os caras são testados diretamente pelo Estado. Ou também por pensadores. Então, percebam, o serviço de utilidade pública não é útil, mas não é essencial. E não pode ser prestado pelo Estado ou por pensadores. Recapitulando o outro, o serviço público propriamente dito, ele é, sim, somente, que é prestado pelo Estado. A saúde, prestada pelo Estado, hospitais públicos. A segurança, pelo Estado, policiais. Ah, professor, mas a saúde, eu não utilizo a questão do meu plano de saúde. Hoje, eu uso o hospital particular. A atenção sua. Essa saúde é considerada a tomada de saúde do planeta. Então, a saúde, isso não é? É a pública. Só que aqui é a obrigação, como digo, do Estado, prevista, culturacionalmente, para todos os cidadãos. Então, nesse caso específico, é um serviço para o público propriamente dito. Então, é um exercício de um localmente para o estado. E aí, no caso, bem, o serviço de utilidade pública, é mais útil. E aí, tem um caráter essencial. E olha que não é também o serviço pré-cidadão, escravo. Serviço pré-cidadão. O serviço público de utilidade pública, é também chamado de serviço pré-cidadão. Portanto, o que não efetivamente vai aos cidadãos específicos. Não necessariamente a toda a comunidade que o público precisa. Professor, no caso, está na última, nem a consencialidade? Como o trato diferenciar um serviço de utilidade pública e o serviço público propriamente dito? O serviço pré-cidadão é o pré-cidadão. O que é o que é o próprio não é o que 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 é. Qual? O transporte coletivo, por exemplo. Eu não posso ir a determinado local de outra maneira? Eu posso ir com outro veículo, posso ir com uma bicicleta, posso ir com... inclusive, caminhando. então, é leitura, é necessário. Não, não é. é essencial a sobrevivência. É essencial a sobrevivência? Por favor. Não tenho seu caráter necessário. Sim! Então, o que é que você tem que tirar os anos? Vão ficar tarde e não vai funcionar mais longe daqui na nossa cidade. Então, o que é que você tem que ser? As pessoas vão morrer? Será que é o que é isso? Será que eles não têm lá a questão? Vão ter sim. Então, é na nossa cidade. Aí a pessoa vai, 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 vai ter que cunhar. Por isso que eu estou dizendo que ele é útil. Porque ele agiliza. Porque se eu não tiver, eu vou ter a casa no seu bicho. Eu vou ter demora para o seu trabalho pegarem as suas empresas. Então, isso vai trazer para eles. Claro que vai. Mas antes de todos, por exemplo, se eu não tivesse a condição de todos, eu iria, não iria sobreviver por conta disso. Eu poderia tomar uma carona. Eu poderia ir a pé. Eu poderia ir de bicicleta. Então, pergunte as alternativas. No caso da saúde, de droga turística, por exemplo, não. Porque, é, mas eu tenho a saúde que está no pé. Sim. Mas a abrigação do estado é para a saúde pública. Está na Constituição Federal. A educação da mesma forma. A educação pública. Aí os índices é a privada para complementar. Então, eles são serviços de atividade pública. E também, o chamado de serviço industrial. Serviço industrial é aquele que prevê a renda para quem está prestando. E ainda está previsto no artigo 173 da Constituição Federal. Esta remuneração, ela vem de uma tarifa ou de um preço público. Então, o nome da remuneração para o serviço industrial é tarifa ou preço público. Não tem prazo de serviço industrial, mas de forma subsidiária e estratégica. Por que você quer dizer isso? Porque avisou que o estado pode sempre achar esse tipo de serviço, que é o serviço considerado industrial. Contudo, não é a obrigação dele. Não é a refonte primária. Não é a obrigação obrigatória dele. A adoração principal, a primária dele. Ela é a forma que interpende-a para regular algumas situações do mercado. Agora, intervir em alguma atividade econômica, que está sendo prestada de uma forma não adequada e complemente a economia do país. Então, o estado pode também prestar esse serviço. É atento que esse serviço será prestado para o estado de forma subsidiária. Professor, e o que significa prestar de forma subsidiária? Significa que o estado não pode também estar assim. Essa é responsabilidade? Não. Não, não, não. Está responsabilidade? Ela é a primária do setor privado. Adicionalmente, que o setor primário não estiver executando, se deveria dar a não o estado. Quando na conta de um, aparece o outro. Que aí vem o estado. É diferente do que está ali agora perto. Que o estado é principal, de particular, vem para complementar. Aqui no projeto industrial, não. No projeto industrial, o estado, ele é um acensário, é um subsidiário do particular. Quando o particular basta de atuar de maneira condizente com o que as televisões entregam, o estado vem para assumir essa responsabilidade. E isso tudo até no tema, até na economia do nosso país. E ainda aí pode também ser utilizado, ser trabalhado no estado, no serviço industrial, de forma estratégica, de forma a entender a economia do país. Se tiver um tico, se tiver um nosso convite que está sendo praticado de forma, não de forma de um cartão, que fica encarrado, propriamente dito, mas de forma que, como eu, está sendo sempre atorregado, está sendo prejudicado pela transformação, daquelas empresas que se tradicionam, elas não sei o que. Então, o estado é alguém. Opa, pera, então eu vou. Eu vou ocupar essa atividade também. Para evitar um trabalho na economia brasileira. Para entender o serviço de produção geral. Quanto não é chamado de UPSI e Universo. O serviço de instruição geral também é chamado de UPSI e Universo. E esse é o remunerado por tributo. Então, agora não tem usuários definidos. Como ele é remunerado por tributo, não dá para identificar que são seus usuários específicos. Então, na sua margem, esse serviço, ele mantém a possibilidade de coerco, suspensão. Só para subir com a discussão doutrinária com relação a isso. Esse serviço de produção geral deve ter justamente naquela discussão entre poder-se ser bem ou não em relação à ineditência do consumidor. E aí, eu digo para os senhores o seguinte. Enquanto, o fato de discussão doutrinária, inclusive o vírus prudencial, para não determinar o que esse tem lógico no possível. Não existe um posicionamento exato. É um posicionamento, principalmente, da doutrina favorável. que dizem que não pode haver a suspensão do conhecimento dos provisos de prisão geral por que descreve de inadimplemento. Já a grande parte da minha distribuição entende que não. Por conta de resolução, incluindo resolução das agências reguladoras, vai trazer a possibilidade de sustentender a conta dessa legalidade do vírus. Que não é totalmente no pagamento. Não é totalmente no banho de ter previamente avisado. Poderá, sim, ter esse serviço suspenso. Até que efetue o pagamento do vírus. Mas isso é uma bruna que, se perdura já há muitos anos, desde 90, claro, não desistiu. E não houver o meu entendimento parcial de algum empívio, alguns falhadores doutrinadores, inclusive, foi a turma de paz aprovada no último congresso brasileiro, no último, não, no penúltimo, que foi o décimo, o Congresso Brasileiro de Direito Consumidor, lá do Brasil Coma. A turma aprovada foi o seguinte, dizendo que é possível arredar a economia de estender o fornecimento de energia elétrica por exemplo, por isso, ele pode ser visto essenciado de uma maneira completa, nem que é marcado, nem que o outro. Então, é devido em evitamento do Consumidor. Conhecimento de cabeça é prejudicial. Deve que verifique-se o princípio da divindade da pessoa humana. Professor, o que é que quer dizer tudo isso? Quer dizer que? Sinto o garoto. Olha, vamos lá, ele passou tudo simântico. Ele tá lá na residência dela. Tem um aparelho, como eu acabei de citar em outro, e outro, tu passa só um exemplo do, dá para o tempo que tá com um aparelho mágico. Dá para o tempo que tá com um aparelho mágico, dá para o tempo que tá com um aparelho mágico ligado à energia elétrica. E por um ativo lá, ele tá com muita distância com os outros caminhos, e isso dá um... Um aparelho de evitamento nos conhecimentos, nos conhecimentos da família. A família tá toda individuada. E uma das dívidas que está lá, ela dá energia elétrica, por exemplo. E aí, a coisa finalzinha tá suspender. Opa, tá lá lá. Não é assim. Tem que observar o caso específico. Então, nesse caso específico, não é possível. É ilegal. E por que não foi ilegal? Por que é por causa do conteúdo? A gente vai ver depois, na questão das partes. Mas, às vezes, como o que ficou nessa medida? Por que? Porque eu tô correndo com esse lugar. Eu tô desano. Isso ficou legal. É o seguinte. Ou você me paga um dia, ou eu sustento o teu conhecimento. Ou eu corto a tua energia. Ou eu corto a tua água. Isso não é uma coação? É o que então? Eu não sei. No meu entendimento e de muitos colegas que estão da área do direito do consumidor, é uma sim coação. E por conta da atenção, por conta da atenção do direito do consumidor, do quanto do consumidor, é ilegal essa conduta de ir lá e suspender o fornecimento de energia elétrica. O caráter também vai reclamar que o pessoal tá digno daquela semana. A coisa diferente é o que ele considera que tem muitos dinheiros. A verdade, o caráter caiu no cartário. Estaduzia em luxo. Janta em restaurante caro dos dois. E aí, não pagou a sua tortura. Aí, não há o que se falar. Ele não fala porque não quer. Não há o que falar em indignidade da pessoa humana nesse ar. O caráter tem censurado. O caráter tem censurado. O caráter não tem censurado. Nesse caráter tem censurado. O caráter tem censurado. O caráter tem censurado, o caráter tem censurado. O caráter tem censurado que tem um problema financeiro. E ele tem a questão da água, suspensa. A água é essencial. E a água é muito mais essencial até às vezes do que a energia. Porque o ser humano pode viver até uma noite sem energia, o que já é muito ruim. Principalmente porque nós nos acostumamos com a energia, e a energia hoje é essencial. E também sem água. Se a pessoa você passar um dia todo sem água, sem poder tomar um banho, sem poder escalar os dentes, sem poder até que o banheiro você compra água mineral, mas a pessoa comprar água mineral para tomar banho? Não há que ser correta essa atitude com o consumidor. Então isso é inelidade, porque essa atitude é a levar nos discursos. A renda, não é para inelidade que tem também, e a Ana que está vindo lá na funda, é que ela afronta não pela funha celular. Porque a funha celular hoje, já entende que o Ministério da Justiça, através do da Secretaria de Departamento, e eu sei que hoje, a Secretaria a Secretaria de Departamento do Consumidor elevou o set de departamento para a Secretaria, mas na época quando eu fui a nota, o técnico era departamento, já declarou um fim, sendo lá, um produto essencial. Só que isso nós vamos ver com mais detalhes, e uma próxima aula que nós vamos falar sobre a que é pela proteção contratual. Então esses são os caras que vão para a instituição e a questão geral. E ainda temos o serviço e individuais. E o projeto individual tem um negócio médio de útil, útil, útil. Eu falo assim para que seja melhor a compreensão, mas útil, 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 se escreve útil, útil. Ele é de importância do serviço de função geral, portanto, nesse caso, o serviço, os usuários, estão transmissíveis e pré-determinados. Então, daí para se pontuar, isso é até as pessoas. É, por exemplo, o serviço bancário. O serviço bancário é um serviço público, contudo, eu tenho usuários indefinidos e específicos. Os usuários do banco sabem quem são os socorrentistas. Eles têm uma lista dos socorrentistas, dos seus socorrentistas, dos seus socorrentistas. É, por exemplo, o banco é a costumidade. É uma relação ao consumo, mas é a costumidade. É, sim. O Supremo, no julgamento da R$25,991, já está caralhando isso. Dizendo que existe sim relação ao consumo entre o banco e entre o correntista. Ou seja, o correntista é a costumidade dos serviços bancários. É o maior exato clássico de serviço individual. Então, meus filhos, não estão levando, nós abordamos todos os princípios do serviço público. O serviço público é o que está a toda essa técnica. Claro que, nós estamos verificando o serviço público propriamente dentro da responsabilidade industrial, para o mais importante consumidor. E de novo, é o consumidor. Porque a área não nos interessa na eficiência. O serviço público não nos interessa na área, com base para a quantidade, é o lugar de administrativos. Lá é o direito é o direito administrativo. Mas quando a nossa forma está ao direito do consumidor, nós precisamos trazer esses princípios, precisamos trazer esses concessões para compreendermos como se perdura, como se acortasse a relação entre serviço público e o código de defesa do consumidor. Eu não acredito agora, vamos passar até as nossas alunas, o código de defesa tem alguma forma de invés a fazer? Sim, eu tenho de fazer. Pode haver interrupção se ter de novo, considerando que dos direitos públicos considerados essenciais em termos do atendimento do código de defesa do consumidor? Exatamente isso. O artigo de editores do código de defesa do consumidor na resolução, resolução de agência reguladora. Estou vendo? Outra agência reguladora pode causar uma resolução que vai de encontro na União, na época do governo do Caberão, que é o Código de Deposito de Possibilidade, que é 22. Por exemplo, as pessoas vêm que vocês saem da União, quantos dias? Vocês não podem ter a interrupção. Ainda que por inadimplência, mas é o que a maioria, como eu falei, a maioria entende, na questão jurisprudencial, a doutrina já discorda, a doutrina, a maioria entende que não pode, realmente, a lei prevalece, porque a gente despremerde isso, que é realmente, especialmente, que ela está dizendo que não pode ter nenhuma exceção, dizendo que, por causa do razão, por motivos de inadimplência no outro, que ela vai ser, esse artigo não tem valor também, em nenhum momento do artigo não cai dentro. Então, a realidade é alta, que, infelizmente, se aponta na parte, as regras valenciais, e ainda tem um ato da lei, do significativamente que não é. E não é possível suspender o fornecimento, não é com razão de inadimplência. Vamos fazer uma pergunta? Sim. Ao fazer a taxa de iluminação pública, que vem na fatura de consumo da lei eléctrica, o consumidor tem direito a uma consumir luz em posição casa? Olha, a taxa de iluminação pública, ela é diferente da fatura de energia eléctrica. A quantidade que se faz, pode ficar a luz na mesma fonte, na mesma fatura, no mesmo papel, quanto a taxa de iluminação pública, quanto a taxa de energia eléctrica. Ela pode ser consumida de energia eléctrica. Com portanto, é muito diversos. O consumo de energia eléctrica é lançado e é eliminado para ela, é construído na área de serviço público. A taxa de iluminação pública, ela vai pegada para o município. Ela é importante, é um ponto municipal. Inclusive, tem a parte dação instituída, tem a parte da que não é o municipal, que é a Praveja, porque é um tributo municipal. Então, a parte da iluminação pública, ela tem a parte da repórtula. Tem a repórtula, tem a repórtula, tem a repórtula, tem a repórtula. Tem a repórtula, tem a repórtula, eu vendi a contratação direta. A contratação direta. O que é isso? Se eu pego ou compre, compre, eu pego ou compre. Não, não. Se eu assumir minha alunço, eu vou pagar a repórtula Tem ele de alunço? Vou pagar a repórtula. Eu vou pagar a repórtula, só que tem a repórtula. A repórtula, não estão. Escura a parte da iluminação da minha pe piel, não em outra casa. O que tem a parte da iluminação pública e eu abro da repórtula. Porque é um tributo. Como eu compro, não tem os dados definidos. Eu pego por que a iluminação é tudo melhor. Claro que eu tenho que pagar imprótula, no caso do município, porque eu tenho que pagar imprótula, não tem você ter tempo, tem aquele que pagar para a repórtula. Só que eu vou dizer que eu tenho uma iluminação pública adequada. E quanto essa iluminação pública adequada? Também para poder ter uma festa saúna com minha família ou o foguinho, só que eu tenho uma pergunta da noite. Mas eu não posso dizer que eu tenho exatamente um ponto, uma ponte de luz em cima da minha residência, mas que a minha residência seja até que ela seja iluminada. Eu acho que é uma obrigação legal, sim, de toda iluminação, mas não necessariamente que seja a ponte de luz. Fez alguma pergunta? Não é? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Ela é sobre os serviços públicos, todos os conceitos, todos os conceitos administrativistas, os conceitos dos elementos do materialismo, elemento formato, material, subjetivo. Nós recebemos também os princípios, esses conceitos, que são os conceitos de luz, que são os conceitos de luz, que são os conceitos de luz. E eu quero dizer que alguma dúvida que os senhores tenham seja enviada para o e-mail sabedireto, arroba sqf.juiz.bano, não esqueçam que o senhor tem que indicar o nome do curso e o nome do professor correspondente. E quem quiser ouvir as aulas sobre o direito, elas estão lá no arquivo, a sua sessão www.youtube.com barra Saber Direito Aula, e você terá lá um arquivo completo de todas as aulas do Saber Direito. Você poderá revisar essas aulas e outras. E ainda quero convidá-los a assistir o grande programa da família Saber Direito através dos canais www.youtube.com barra Saber Direito Aula. Quero convidá-los a todos para a nossa próxima aula. E aí